Morte 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 Tudo 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 Ordenar 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 Colocar 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 Aranha 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 Explorar 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 Noche 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 Conchão 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 Arquiteto 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 Morte 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 Ordenar 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 Morte Morte PG Alase Polgar Conchão Conchão Arquiteto Arquiteto Pecote 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 Pressa 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 Prisão 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 Lixo 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 Ossum Roda Roda Juntos 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 Necessário 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 Silencioso 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 Permanecer 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 Pacote Pacote Pressa Pressa Prisão Prisão Lixo Lixo Osso Osso Necessário 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 Silencioso 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 Permanecer 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 Microfone 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 Touro. Rã. 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 Padronizar. 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 Inferior. 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 Amedrontar. 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 Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Advertir. 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 Consciente. 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 Microfone. 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 Touro. Touro. Rã. Rã. Padronizar. Padronizar. Inferior. Inferior. Amedrontar. Amedrontar. Bem sucedido. Bem sucedido. Bem sucedido. Não mais. Não mais. Advertir. Advertir. Consciente. Consciente. Ovelha. 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 Urgente. 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 Jardim da infância. Jardim da infância. Jardim da infância. Prova. 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 Mosca. 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 Mosca Balão 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 Passatempo 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 Olavo 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 Monstro 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 Célula 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 Ovelha 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 Urgente Urgente Jardim da Infância Jardim da Infância Prova 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 Mosca 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 Balão Balão Passatempo 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 Olavo 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 Monstro Monstro Célula Célula Criança 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 Assim 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 Habilidade 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Vida 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 Recibo 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 Trancar 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 Cantar 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 Confundir 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 favor 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 criança criança assim habilidade habilidade apoio suporte apoio suporte vida vida recibo recibo trancar trancar cantar cantar confundir confundir favor favor susto 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 sério 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 o rich oty it's blessed ₋ per P Borda Pensar Dor 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 A sencoucavesa A sencoucavesa A sencoucavesa A sencoucavesa Nuvem 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 Susto Susto Sério Sério Amostra Amostra Expedição Expedição Pé Pé Borda Borda Pensar Pensar Dor Dor Acine com a cabeça Acine com a cabeça Acine com a cabeça Nuvem Nuvem Vidro 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 Louco 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 Fábula 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 Científico 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 Abelha 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Intentar 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 Energia 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 Surpreender 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 Sorriso 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 Vidro Vidro Louco 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 Fábula Fábula Científico 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 Abelha 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Intentar 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 Energia Energia Surpreender Surpreender Sorriso Sorriso Sentar 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 Meteor 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 Terra 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 A A A A A Corrigir 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 Todos. Luva. 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 Debicar. 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 Negativo. 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 Carimbo. 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 Sentar. Sentar. Metrol. Metrol. Terra. Terra. A. A. Corrigir. Corrigir. Todos. Todos. Luva. Luva. Devicar. Devicar. Negativo. Negativo Carimbo Carimbo Rose 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 Rescrever 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 Aceitar 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 Hospedeiro 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 Que 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 Teão 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 Salto 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 Acima 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 Sofra 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 Crescimento 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 Rude Rude Rescrever Rescrever Aceitar 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 Hospedeiro Hospedeiro Que Que Leão 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 Salto Salto Acima Acima Sofra 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 Crescimento 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 Grama 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 programa desenvolvimento 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 marinheiro 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 explosão 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 oxigênio 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 parceiro 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 recitar 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 se 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 esmagaço 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 posição 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 grama grama desenvolvimento Desenvolvimento Marinheiro Marinheiro Explosão Explosão Oxigênio Oxigênio Parceiro Parceiro Recitar Recitar C C Esmagar Posição Posição Bastante 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 Perto 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 Despeço Despecho Despecho Grito 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 Marinho 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 Engenharia 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 Tentativa 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 Mudança 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 Marido 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 Negligência 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 Bastante Bastante Perde Perde Despacho Despacho Grito Grito Marinho Marinho Engenharia Engenharia Tentativa 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 Mudança 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 Marido Marido Negligência 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 Lembrar 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 Cooperação 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 Mascarar 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 Diretor 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 Selvagem 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 Cajado 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 Nomear 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 Membro 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 Dispositivo 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 Lembrar Lembrar Cooperação 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 Salμεar Selvagem Carano Salve Talvereiro Oi EstPM Cá Mesk Membro Membro Dispositivo Dispositivo Importam Importam Traço 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 Suparação 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 Tempestade 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 Deslizar 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 Representar 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 Sucesso 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 Responder 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 Contemplar 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 Romance 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 Quiloroso 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 Traço Traço Superação Superação Tempestade Tempestade Deslizar Deslizar Representar Representar Sucesso 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 Responder Responder Contemplar Contemplar Romance 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 Quiloroso 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 Pombo 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 Lixo 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 Aldaia 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 Fraco 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 Brigo 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 Helicóptero 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 Suavemente 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 Discar 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 Ferro 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 Abuso 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 Pombo Pombo Lixo 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 Aldeia 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 Fraco Fraco Brigo Brigo Helicóptero 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 Ferro Abuso Abuso Poluição 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 Força 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 Graduado 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 Metade 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 Referir 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 Cena Sienna 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 Charm 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 Convite 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 Planeta 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 Erros 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 Arroz Poluição 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 Força Força Graduado Graduado Metade 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 Charme Convite Convite Planeta Planeta Arroz Arroz Prejuízo 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 Turista 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 Característica 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 Submarino 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 Molhado 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 Morto 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 Poeta 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 Véspera 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 Desempenho 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 Livro 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 Prejuízo 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 Turista Turista Característica Característica Submarino Submarino Molhado 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 Vêspera Desempenho Desempenho Livro Livro Joalharia 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 Gerente 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 Regra 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 Flutuador 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 Educado 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 Parlamento 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 Devidamente 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 Preço 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 Hora 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 Projeto 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 Joalharia Joalharia Gerente Gerente Regra Regra Flutuador Flutuador Educado Educado Parlamento Parlamento Devidamente 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 Preço Preço Hora Hora Projeto 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 Ficar de pé 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 Fada 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 Capítulo 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 Mensagem 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 Função 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 Chocar 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 Diferente Diferente Sobre 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 Onça 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 Câmera 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 Ficar De pé Ficar De pé Fada Fada Capítulo Capítulo Mensagem Mensagem Função Função Chocar Chocar Diferente Diferente Sobre Sobre Onça Onça Câmera Câmera Miserável 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 Macaco 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 Quer 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 Indicar Indicar Precisar 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 Tela 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 Ninho 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 Continente 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 Interruptor 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Miserável Miserável Macaco Macaco Quer Quer Indicar Indicar Precisar Tela Tela Nenhum Nenhum Continente 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 Interruptor 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 Meio ambiente Meio ambiente Reserva 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 Eleção 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 Concentrado 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 Imaginação 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 Arranjo 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 Herói 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 Tradicional TORTA Corrida Partida 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 Reserva Reserva Eleição Concentrado Concentrado Imaginação Imaginação Arranjo Herói Herói Tradicional Tradicional TORTA 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 CORRIDA CORRIDA RUNIR 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 SANGUE 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 AGÊNCIA 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 Esfarrapado 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 Princesa Solgave Solgave Trimestre 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 Pia 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 Trabalhos 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 Reclamar 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 Reunir Reunir Sangue Sangue Agência Agência Esfarrapado Esfarrapado Princesa 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 Salgado Salgado Trimestre Trimestre Pia 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 Trabalhos Trabalhos Reclamar 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 Pequeno 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 Fecho Faço 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 Estado 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 massa 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 geleia 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 A T A T A T A T Esboço Esboço Orgulho 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 Poder 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 Enterrar 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 Pequeno Pequeno Faço Faço Estado 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 Massa 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 Geleia Geleia A T A T A T A T Esboço Esboço Orgulho 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 COMPLETO ATRAENTE LATIDO LATIDO RELAÇÃO 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 COMPRIMIDO 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 GOLF 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 COLEÇÃO CIRCUL 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 ARMA CIRCUL ARMA 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 DESTRUIR-SE 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 Atraente Atraente Latido Latido Relação Relação Comprimido Comprimido Golf Golf Coleção Coleção Círculo Círculo Arma Arma Destruir-se Destruir-se Laço 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 Arma de Fogo 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 Linha 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 Campanha 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 Esperança 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 Parece 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 Culpa 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 Deixai 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 Restaurante 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 Valioso 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 Laço Laço Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Linha 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 Campanha Campanha Esperança 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 Parece Parece Culpa. Culpa. Deixei. Deixei. Restaurante. Restaurante. Valioso. Multidão. 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 Aceita. 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 Cliente. 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 Grujeta. 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 Formiga. 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 Geneticamente. 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 Poluir-se. 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 Órgão 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Trigo 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 Multidão Multidão Aceita Aceita Cliente Cliente Grugeta Grugeta Formiga Formiga Geneticamente Geneticamente Poluir-se Poluir-se Órgão 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Conteúdo 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 Cidadão Cidadão Para 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 Condição 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 Braço 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 Básquetbol 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 Oficina 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 Estabucer 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 Nem 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 Conteúdo Conteúdo Presente Presente Cidadão Para 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 Condição Condição Braço Braço Basquetebol Basquetebol Oficina Oficina Estabucer Estabucer Nem Nem FACULDAD 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 RECICULAR Reciclar 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 Engenheiro 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Resgatar 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 Alvorecer 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Dificuldade 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 Dimitres 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 golpe 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 faculdade faculdade reciclar reciclar engenheiro engenheiro mais velho mais velho resgatar resgatar overcer overcer para trás para trás dificuldade dificuldade limite 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 golpe golpe automóvel 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 suspiro 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 Frequência 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 Casamento 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 I I I Qualidade 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 Unir Brilho 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 Cachorro 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 Pastor 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 Automóvel Automóvel Suspiro Suspiro Frequência Frequência Casamento Casamento I I Qualidade 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 Unir Unir Brilho Brilho Cachorro 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 Pastor Pastor Separado 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 Ano 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 Tópico 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 Quanto 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 Placa 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 Avançar 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 Cópia De Copia de Palácio 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 Posse 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 Chuveiro 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 Separado Separado Ano Ano Tópico Tópico Conto Placa 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 Avançar Avançar Copia de Copia de Copia de Palácio Palácio Você 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 Chuveiro 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 Relativo 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 Definitivamente 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 Engraçado 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 Refeição 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 Noche 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 Afiado 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 Oriental 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 Transmissão 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 Folha 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 Honestidade 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 Relativo Relativo Definitivamente Definitivamente Engraçado 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 Refeição Refeição Nós Nós Afiado Afiado Descunto Oriental 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 Honestidade Jarro 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Aferir 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 Piloto 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 Piedade 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 Público 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 Também Idioma 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 Passeio 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 Assistência 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 Jarro Jarro Em direção a A Aferir 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 PÚBLICO PÚBLICO TAMBÉM TAMBÉM IDIOMA IDIOMA PASSEIO PASSEIO ASSISTÊNCIA 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 EVITA 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 FÁNIA 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 FALTA 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 MUNDO CAPACETE 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 O O O O Profundo 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 PEL 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 MEDICUM 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 ÚNICO 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 Falha Falta Falta Mundo Mundo Capacete Capacete Ou Profundo Profundo Pelo Pelo Médicum Médicum Único Único Amizade 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 Resposta 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 Propósito 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 Grávida 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 Toença Grávida Doença 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 Agora, agora, frase, 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 instantâneo. 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 Maravilha. 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 Experimentares. 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 Amizade. 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 Resposta. Resposta. Propósito. Propósito. Grávida. Grávida. Doença. Doença. Agora. Agora. Frase. 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 Instantâneo. Instantâneo. Maravilha. Maravilha. Experimentares. Experimentares. Guia. 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 Cabelo Roteiro Visita 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 A não ser que Fabricante Em 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 Vela 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 Realmente Realmente Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Guia 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 Cabelo 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 Roteiro 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 Visita 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 A não ser que Que A não ser que Fabricante 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 Em Em Vela 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 Realmente 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 Top 1 Top 1 Caverna 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 Ilha 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 Pots 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 Mish 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 Droga 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 Opinião 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 Cheiro 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 Discord 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 Dobra 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 Caverna 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 Ilha 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 Pots Pote Pote Mish Mês Droga Droga Opinião Opinião Cheiro Cheiro Sexo Sexo Discordar Discordar Dobra Dobra Relógio 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 Superfície 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Lobo 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 Respirar 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 Calma 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Genético 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 Exatamente Exatamente Exatamente. Exatamente. D. 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 Relógio. Superfície. Superfície. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Lobo. Lobo. Respirar. Respirar. Calma. Calma. Interpretar mal. Interpretar mal. Genético. Genético. Exatamente. Exatamente. D. D. Transiunte. 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 Vido do pé Concha 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 Desenhar Rápido 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 Viz 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 Clima 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 Atenção 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 Interromper 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 Libra 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 Transiunte Transiunte Dedo do pé Dedo do pé Concha 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 Bife. Clima. Clima. Atenção. Atenção. Interromper. Interromper. Libra. Libra. Plação. 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 Enigma. 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 Nascimento. 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 Levantar. 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 Justa. 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 Estalar. 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 Lida. 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 Lefton. Levant. Lida. Favorito. Favorito 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 Assustador 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 Humor 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 Plação Plação Enigma Enigma Nascimento Nascimento Levantar Levantar Justa Justa Estalar Estalar Lida Lida Favorito Favorito Assustador 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 Humor Humor Arremesso 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 Do 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 Futuro 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 Desejo 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 Sensato 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 Embrulho 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 Sombrilho 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Equipamento 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 Robô 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 Arremesso Arremesso Do Do Futuro Futuro Desajo Desajo Sensato 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 Embrulho 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 Sombril Sombril Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Equipamento 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 Robô Robô Yep Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Obrigado.